Meu Deus, você fala que eu estouro o limite do cartão! Olha essa compra, que valor é esse? Você estourou o limite do cartão esse mês, o que é isso? O que você está falando? O dinheiro é meu! Não te devo satisfação, pra você nem pra ninguém, do que eu faço com o meu dinheiro! Só eu sei quanto é duro ganhar esse dinheiro! Sol a sol aí na rua! E você vivendo nas minhas custas! Você não tem moral pra falar nada! Mamãe! Eu vou, meu amor! Oi! Oi! E hoje? Você vai vir me ver? Claro! Me dá cinco minutos que eu chego aí! Aí eu já te levo no restaurante que você tanto gosta! Tá bom! Eu te conto o que essa mulher está fazendo! Essas loucuras dela aqui! Está gastando todo o meu dinheiro! Outra vez? Já já eu te explico tudo! Pera! Mas eu vou te ver ou não? Sim! Fica muito linda! Nos vemos já já! Tá bom, meu amor! Vou ficar prontinha te esperando! Beijos! Um beijo! Tchau! O que você está fazendo acordada aqui até essa hora? Está me esperando por acaso? Não! Mas já que você está aqui, pode me dar o dinheiro do aluguel pelo menos? E quanto que a gente deve? O proprietário da casa falou que a gente está devendo três meses de aluguel! E se a gente não pagar pelo menos um, ele vai despejar! E um está no valor de dois mil reais! O que? Esse cara está esturquindo a gente! É um safado! E você? Está mal da cabeça? Acha que eu tenho esse dinheiro aqui? Como você não tem? E de onde você está vindo nessa hora? Quer saber? Eu não tenho dinheiro! E outra! Faz o que você quiser! Me responde! E outra! A gente tem que comprar o material escolar da nossa filha, viu? Ai meu amor, eu posso te pedir uma coisa? Claro! Pode pedir o que você quiser! Então! É que eu fico meio sem jeito de te pedir! O que você precisa? Ai meu amor, então! É que eu vi uma bolsa muito linda no shopping! Combina muito comigo! E eu gostei muito dela! Ah é? E quanto que custa essa bolsa? Então meu amor, o valor dela é um pouquinho alto! Mas... Já que você vai me dar, né? É mil reais! Ah mil reais só? Que isso! Você vale muito mais do que isso! Ai obrigado meu amor! Eu prometo que eu vou ficar muito linda pra você! Você é linda de qualquer jeito meu amor! São seus olhos meu bem! Toma meu amor! Se é pra te fazer feliz, eu fico feliz também! Ai meu coração, muito obrigada! O que significa isso aqui? Isso o que? Já vão chegar os convidados! É assim que você quer comemorar o aniversário da nossa filha? Você falou que ia comprar um bolo! O que é isso aqui? Mas o dinheiro acabou! Eu gastei tudo com a decoração! Eu tô esperando você chegar pra dar o dinheiro do bolo! Mas você disse que tinha o dinheiro pro bolo! Ah, por Deus né Beatriz? Fica gastando com essas besteiras aqui! Foi que eu consegui comprar com as minhas economias! Eu gasto todo o meu dinheiro com a nossa filha! E outra! Você não me dá um real pra gastar com a nossa filha! Já vai começar essa história tudo de novo? Sempre a mesma coisa? Olha, você quer continuar com essa história? Comemora como você quiser! Como você puder! Eu! Tô fora! Sim! Eu vou comemorar a festa da minha filha como eu posso! E como eu quero! O que é isso? Um pão fiscal... De lingerie? Como assim? Isso daqui foi semanas atrás! E ele não me deu nenhum presente! Gente, mas é muita roupa! Pra quem será que ele deu tudo isso? Meu Deus! De quem será isso? Será que ele tá me enganando? Oi, meu amor! Tudo bem? Tô com saudade! Quando você vem me ver? Já aproveitando, quando você vem me ver, eu preciso daquele dinheirinho da semana, sabe? O meu acabou! Então eu te espero com o dinheiro e com aquelas outras coisinhas que você sabe, né? Beijo! Te amo! E aí? Oh, claro que sim, meu amor! É, então eu passo aí amanhã... Só vou dar um perdido aqui na minha mulher, tá bom? Um beijo! A CIDADE NO BRASIL Beatriz! Amor! Espera aí, eu trocou! E aí, amor? Tá bonita? Você gostou? O que você acha? Nossa, tá linda, meu amor! Mas e isso aqui? Como que você comprou tudo isso? Ai, como que eu comprei isso? É claro que foi do seu dinheiro, né? Mas esse dinheiro não é pra você. Por que você pegou sem avisar? Nossa, mas eu acho mais que justo você me comprar tudo isso, né? Porque se você banca as outras mulheres na rua, por que não pode comprar pra mim também? Você tá alucinando, meu amor. Não tem nenhuma outra mulher? Ah, é? Não tem outra? Nossa, e os cupons fiscais que eu acho na sua calça? De lingerie? Hum, pra quem será que foi, né? E as mensagens que chegam pra você? De gatinha? Nossa, que engraçado. Deixa eu te explicar. Tudo tem uma explicação. Não tem nenhuma outra mulher? Não, eu não quero. Não precisa me explicar nada, porque eu já sei de tudo. O melhor que você faz é pegar as suas coisas e ir pra rua. Calma, meu amor. Não faz isso. Você tá se precipitando. A gente pode conversar, calma. Eu não quero mais saber de você na minha vida. Seu inútil, dá licença. Vai, sai. Pega as suas coisas e vai pra rua. Vai, vai, vai. Adeus, me esquece. Some daqui que eu não quero nunca mais te ver na minha vida. Vai atrás da sua gatinha. Vai procurar ela. Ser infiel não é um erro. É algo muito pior. É enganar, humilhar e desprezar completamente uma pessoa. Respeitar sua família é o melhor que você pode fazer para viver bem.